Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, vou fazer um vídeo aqui bem rapidinho, ainda vou ficar devendo os abraços para vocês nesse vídeo, mas é gente, olha só, para gravar aqui essas flores que abriram gente, olha só, essa é uma variegata, é muito difícil as minhas variegatas abrirem flor, olha só, elas não seguram, eu fiz o replantio, não reparem, está tudo bagunçadinho, olha só, coloquei aqui em cima da grama mesmo, por enquanto, e olha só, essa é uma variegata de flor vermelha, gente, dobrada, olha só, não é um rosa, é um vermelho, olha que linda, bem legal, né? Nunca tinha florido essa variegata, aí eu fiz o replantio e olha só, só tem ela por enquanto, gente, mas é isso, né? Fiz o replantio aqui também dessa rubi real, olha só, gente, que coisa mais linda, perfeita, né? E olha só, aqui eu tenho, isso aqui, gente, foi um resultado de uma mistura que eu fiz nas minhas, não lembro mais aí de, elas estão com o ácaro, olha só, eu até deixei elas separadinhas aqui para poder fazer o tratamento, mas aí começou a chover e até agora eu não consegui passar o acaricida nelas, mas elas estão bem bonitinhas, olha só, não lembro o tempo que eu já plantei as sementes, mas olha só, aí tem algumas que estão maiores, outras que estão menores, umas com vários galhinhos, olha só que linda aquela ali, perfeita, né? Espero aí que venham flores lindas, essa aqui também, olha só quantos galhinhos, perfeita, né? Aí tem alguns galhos também enraizados, galhos, olha só esse aqui, esse aqui é da... cheio de ácaro, gente, olha que dó, esse aqui é da Atrevida, olha que lindo que tá, esse aqui é um que eu ganhei da minha cunhada, não sei a ideia, olha só, enxerto, tem uma aqui, gente, que é uma mudinha de uma pendente, gente, olha que coisa mais linda, também ganhei da minha cunhada, olha só quantos galhos, tô fazendo tratamento com a de ácaro, contra os ácaros nela, olha só, bichinha cheinha de ácaro, gente, que dó, né? Mas na correria, acaba que eu não tô conseguindo muito bem cuidar aí delas. Essa aqui, gente, é uma mudinha de uma arábico, olha que linda que ela tá, tem que até tirar as folhas, né, que diz que aí estimula o crescimento delas. Essa aqui, gente, é um lançamento aqui que eu comprei, céu estrelado, é uma flor bem bonita, deixa eu mostrar ali a ideia dela, olha só quantos galhinhos no enxerto, vamos ver aí o que vem, né? Essa aqui é um galho também, olha, saiu uma florzinha aqui pequena, olha essa aqui também, gente, que abriu, que coisa mais linda, essa aqui é a mandarim, olha só que linda que tá a minha mandarim, ela tá bem grandona, todas essas aqui, gente, eu fiz o replantio, olha só, e aí tá tudo aqui por enquanto, ainda não levei elas. Opa, caiu a florzinha. Olha só, essa aqui é a... Ai, gente, esqueci a ideia dela, o celular também tá ajudando, olha só, ela é bem bonita, mas, ó, já deu uma recuperada aí, tem algumas que foi só fazer o replantio, essa aqui é um presente pra uma amiga, eu fiz o replantio pra ela também, tava bem cheio de coxonilha e até por isso que ela não tava se desenvolvendo, essa aqui é a Hot Fire, ela é muito bonita também. E essa aqui, gente, eu mostrei, mostrei pra vocês aí no último vídeo, olha só, essa é aquela da Lila, astro da Lila, olha que linda, gente, ela é muito perfeita, só que essas astros, eu não sei na casa de vocês, mas essas astros demoram uma eternidade pra crescer, gente, essa aqui é uma astro daquela vermelha, olha só, já tem uns dois anos que eu tenho essa planta, gente, e ela não desenvolve, já me falaram pra trocar ela de cavalo, mas eu ainda não troquei, não tive coragem aqui de tirar ela aqui e colocar em outro cavalo, mas olha só, tá do mesmo tamanho praticamente, gente, impressionante, e essa aqui tá maior, mas olha só que linda, é uma da Lila, gente, eu acho tão perfeita essas flores singelas, maravilhosas, né? Vou mostrar mais algumas aqui pra vocês, ó, não reparem a bagunça, olha só, essa aqui é uma singela, bem bonita também, tá bem grandona, essas aqui eu quase não mostro pra vocês, essa aqui fica aqui no fundo, essa aqui é uma, ai, gente, meu Deus, deu um branco aqui agora, olha só, me esqueci, gente, esqueci mesmo, olha só que linda que ela tá, ai, a cristata, meu Deus, deu um branco aqui, essas são as minhas cristatas, gente, olha só, olha que lindas, inclusive eu colhi semente, eu fiz o cruzamento dessa aqui, que olha só, ela tem essa parte aqui bem cristatada, olha só, com essa aqui, olha só quantas cristas, aí, só que eu não tive tempo ainda de plantar sementinhas, a flor dela é uma flor singela, mas bem bonita também, e aí vamos ver, né, que vem, aqui tem uma também, só que esse é menos, essa aqui tá até com galho caído, ainda não tive tempo também de cuidar, olha só que linda, gente, perfeita, né, essa aqui eu mostrei num vídeo pra vocês, gente, ela é muito difícil de abrir, mas ela é muito linda, mas eu não desisti não, deixo ela aí, essa aqui é uma arábico, tá sem flores no momento, olha só, tem que fazer o replantio dela também, essas aqui são pequenininhas, esse aqui é um galho, aquele ali foi um presente que eu ganhei, na compra de uma eu ganhei esse galho ali, enfim, aqui eu tenho as minhas plantas, olha só, tá bem tardezinha, aqui é o meu araçaboi, ali o meu pé de limão, vou fazer um tour aqui rápido com vocês, ali eu tenho o pé de coqueiro com as minhas orquídeas, lá na frente eu tenho mais orquídeas, gente, mas aqui eu tenho essas também, tem uma branca, só que no momento ela não tá florida, dessa mesma aqui, que é a Valianópolis, né, que o pessoal fala, eu não sei muito os nomes das orquídeas não, gente, olha só, mas ela é muito linda, e tem essa aqui também, tem aqui também a chuva de ouro, é, chuva de ouro mesmo, uma amarelinha bem linda, e olha só, essa aqui é a branca, só que ela tá sem flores no momento, tá vindo uns pendãozinhos aqui, tá aqui, eu tenho mais um toqueirinho, e aqui outras rosas do deserto, gente, e olha só o que eu falei pra vocês um dia desse, a minha bridal, ela não gosta de florir, porque olha só, queimou tudo, gente, os botões, olha só, que dó, ela não abre, ela enche de botãozinho, mas não abre, olha só, e aí começou a chover, mas é assim mesmo, uma hora ela flora, essa aqui já floriu, ela é bem grandona também, essa aqui abriu hoje, mas olha só, devido à chuva, tá abrindo ainda, né, gente, olha só, essa é a mata gigante, gente, ela é muito perfeita, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui, olha isso, é um vermelho, ela tá meio grudadinha aqui, porque queimou, devido à chuva, e olha só, linda, né, se não tivesse queimado, estaria melhor, mas, olha só como que ela está, aqui eu tenho a Ferrari, também tá com alguns ácaros, essa aqui queimou também o botão, nem vai conseguir abrir, essa aqui também, olha só, tá com pouca flor no momento, gente, olha, olha isso, mas elas estão bonitas, mesmo cheio de ácaros, essa aqui é uma NR12, olha que linda, quando florir, essa é aquela Beauty, olha só que linda também, e essa aqui é a Triple Wish, tem que até tirar, gente, eu quero ver se eu corto, esse galho aqui, enxerto nesses dois outros que não pegaram os enxertos, aqui eu ainda tenho a minha Barbie, nas últimas flores, minha chocolate, olha só, só uma florzinha, um botão aqui, mas ela é linda, né, gente, aí eu tenho, aqui tá sem flores, pra finalizar o vídeo, gente, tirar essa vassoura aqui, né, olha só, que linda, gente, essa aqui eu mostrei no vídeo dos abraços, é uma sementeira, perfeita, né, essa aqui já tá mais antiguinha, mas olha só que linda, perfeita, então é isso, gente, meu, muito obrigada a todos, deixo aqui o meu abraço especial, tô anotando os nomes aí, das pessoas que tão deixando a cidade, ou estado nos comentários, fique ligado, tá, gente, não, não desanime aí, que eu não mandei abraços nesse vídeo, porque eu estou anotando, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês, e muito obrigada pelo carinho, e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!